E o que acontece? Na época, um dos grandes dilemas era produzir amônia também, porque a população crescia e precisava-se de fertilizantes. Esse é um dos objetivos aqui da síntese da amônia. E o que acontece? Quando a gente reagia nitrogênio atmosférico com hidrogênio, observava-se o que? Formava-se amônia, então conforme o tempo ia passando, observava-se a formação de amônia e depois estabilizava. Chegava num patamar em que eu não observava mais aumento da concentração de amônia, mas ainda existia reagente. Ou seja, eu tinha nitrogênio, eu tinha hidrogênio no sistema, mas eu não conseguia converter isso em amônia. O rendimento dessa reação era muito baixo. A reação acontecia, mas o rendimento era muito baixo. Será que não é isso que tem acontecido muito quando a gente fala no nosso processo de ensino e aprendizagem? Será que numa turma o nosso rendimento, será que são todos os alunos que a gente consegue transformar realmente? Ou será que é só uma porção pequenininha que a gente consegue realmente impactar e transformar? E voltando aqui nessa questão da reação que nós estamos mostrando, o processo de formação da amônia é um processo reversível. Ou seja, eu produzo amônia, mas eu também tenho a reação inversa, que é a decomposição da amônia originando esses reagentes de partida. Então, na realidade, o que não se conhecia na época é que essa reação tinha um rendimento muito baixo, porque era uma reação reversível e essa reação atingia o equilíbrio químico. O meu objetivo aqui não é que a gente fique fazendo uma aula de equilíbrio, mas é só para que vocês entendam aonde eu quero chegar com essa nossa conversa e gerar uma reflexão aqui em vocês. Quando uma reação atinge o equilíbrio químico, o que significa? Que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, o processo continua acontecendo, continua formando amônia, só que essa amônia que formou também se decompõe na mesma velocidade. As duas reações estão acontecendo ao mesmo tempo, com a mesma velocidade, e o resultado disso é que eu não observo mais o aumento da formação do produto. Então, apesar da reação estar acontecendo, não aumenta mais as quantidades, o rendimento da reação passa a ser o mesmo. Então, o que caracteriza isso é que a velocidade da reação direta e da reação inversa é exatamente a mesma. Então, por isso que a reação chega nessa situação de equilíbrio, que a gente não consegue mais visualizar, não percebe mais a formação do produto. Ou seja, a gente observa uma estabilização desse produto.